Fala aí meus parça, um salve aí pros alunos, Gojo-san aqui. Essa semana, ou nesse vídeo no caso, eu vou apresentar pra vocês o top 7 melhores animes de Harém da história da humanidade. Só que eles bontam, tá ligado? Que vão te fazer ficar inquieto de noite. Esses tem meus seus de aprovação e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. O anime da Thumb vai aparecer aí em algum momento do vídeo. Então gruda a bunda na cadeira aí, assiste o vídeo até o final. E vamos lá, chega de conversa, vou passar a intro e se fica com a lista aí. Primeiro anime da lista é High School DXD. O protagonista dessa história é o estudante burro e tarado, Hyudo Issei. Que conseguiu finalmente arranjar sua primeira namorada depois de muito homenagear suas companheiras de sala. Mentira. Essa parte é mentira, mano, tá? Só quando eu quis dizer. Mas sua felicidade de otaku dura pouco, afinal nem tudo é um mar de rosas, né? Principalmente pra um otaku pobre, louco, duro, sonhador. E logo no seu primeiro dia de encontro, ele é assassinado por ela. Tá aí uma coisa que aconteceria comigo, mano. Ou meti a facada ou meti a conta, fi. A sorte dele, do Issei, no caso, é que ele é encontrado e revivido a tempo pela garota mais bonita do colégio. A Rias Gray Maury. Com aquele cabelo lindo, sedoso, vermelho. A menina faz comercial da Pantene. Gostosa. Só que o Issei não foi simplesmente ressuscitado, né, mano? Ele, na verdade, foi reencarnado como o demônio de Rias. E agora passará a ser seu subordinado. O peãozinho, tá ligado? Vai passar a lutar e o caralho é quatro. Esse anime é 100% bom e 400% ishi, mano. Só recomendo pra quem não se incomoda de ver Bells of Pies pulando na sua tela. Aí você assiste aí, ele longe da família ou longe do povo da sua casa. Sei lá quem tá na sua casa, né? Vai que você tem uma dole no porão. E, mano, é isso. Sem medo. O próximo da lista é o... That Alive. Mano, não sei se eu falo esses nomes certos, tá ligado? Mas perdoa aí se eu falo errado. É nóis. E, no caso, é um dia comum, né, mano? Lá no Japão, né? Pelo jeito. No último dia de férias... Pera, eu tô lendo uma coisa. Corta essa parte. Mano, não entendi nada. É o que você tá sentindo que tem vontade. Mas isso aqui tá errado. Mas, mano, não entendi nada. Vou até explicar com as minhas palavras, né, pra vocês. Tem o Shido. Ele encontra a irmã dele e encontra uma gata de armadura do nada voando na cidade. Ela tá brigando com a Tamina, tá ligado? Aí o Shido fala, carai, que porra é essa daqui? A irmã dele revela que ela luta contra essas beldades de armadura e pede uma ajuda pro irmão. Só que ele tem que conquistar ela levando a gata pro encontro e lascando o beijo nela. Então, o jeito é tacar o pau, né? Só que de maneira diferente. Esse anime é o tipo que o protagonista tá com beijo em várias, mano. Sem virjão, tá ligado? Ele é virjão em alguns momentos, mas não é tanto. É aquele que se sente orgulho em muitas horas e vê cada vez mais o rarinho crescendo conforme as temporadas passam. Assiste aí, mano. Você não vai se arrepender não, moleque, tá ligado? Ou menina também. Não sei. Monstro Musumi no Iru Nichijou. Monstros são reais e querem namorar conosco. Mano, a gente já vê aí que o anime não é normal. Há três anos, o mundo descobriu arpias, centauros e todo tipo de criatura fabulosa. Não são apenas ficção. Graças ao ato de intercâmbio cultural entre as espécies, essas criaturas antes míticas foram assimiladas à sociedade. Ou ao menos estão tentando, no caso. Quando um humano infeliz chamado Kuruçu Kishimitsu é introduzido como voluntário do programa do governo, seu mundo é virado do avesso. Uma laminha tipo cobra chamada Mia vem viver com ele, e o trabalho do Kuruçu é cuidar dela e entregá-la sua vida. Infelizmente, para Kuruçu, Mia é irresistivelmente sensual. É a lei do anticruzamento entre espécies, é muito severa. Tá, vou parar de me empolgar. Pra piorar, quando uma linda garota centauro e uma arpia sedutora se mudam para a casa dele, o que o jovem de sangue fervente e hormônios enlouquecidos pode fazer? No geral, o resumo é esse, mano. Tipo, se eu contar, mais estraga, né? Vou deixar umas imagens bem top nas telas pra atrair mesmo. Porque, mano, é um mundo assim que você vai falar Zofilia é foda, mas mano do céu, que coisa boa. Tem cada cena aqui, meu Deus, mano. Quase que você vai cair na tentação de Universo Proibido e pesquisar coisas lá que você definitivamente não queria pesquisar no Google, tá ligado? Uma das cenas com o tal do picolé aí, que cê é doido, mano. Coisa maluca. To love who? To love who? Como cês quiser chamar, não sei. A história é sobre Hito Yuki. Um menino do colégio que não pode se confessar para a garota de seus sonhos. Haruna Sairense. Um dia, quando chega em casa de mau humor e vai pra banheira tomar uma ducha, uma garota nua e misteriosa aparece do nada. O nome dela é Lara. E ela vem do planeta David Luke, onde ela é herdeira do trono. Mano, sabe, né? Parece pelada lá na banheira. Cê faria o quê, mano? Eu faria muitas coisas, tá ligado? Seu pai quer que ela volte do seu planeta natal para que ela possa se casar com um dos seus candidatos a marido. Porque lá é assim, lá ele decide o marido pra ela. Mas ela decide que quer casar com o Rick. Ela se apaixona porque ele salvou ela, assim, entre aspas, né? Não salvou, né? No caso. Sendo assim, ela é ameaçada e o pai dela lança um desafio para o rito. Que se ele não cumprir, ele vai ser degolado como uma galinha engolana e ainda como brinde vai ter a terra destruída. E o desafio é defender a Lala lá de seus outros pretendentes enquanto eles ficam lá no período de noivado na terra. Esse é aquele típico anime que só vai aparecer no Beldach, tá ligado? Uma atrás da outra, mano. E todas as horas que eu compro o protagonista tá nu. Nu, tá ligado? Ele vai te proporcionar altas risadas e altamente recomendável que você não assista perto de alguém também. Porque senão, o motivo da sua risada vai ser o motivo da sua vergonha. É muito bom ver o desenrolar da coisa toda e o rarim do moleque multiplica a cada temporada. Trazendo cada vez mais colírio pros olhos. Só anime bom. Na lista. Bora lá pro próximo. Rokujoma no Shinryakushi. Devido às circunstâncias financeiras do jovem Kotaro, ele é forçado a viver em um pequeno Rokujoma. Rokujoma. Apartamento de 6 tatames, no caso. Com orçamento de 5 mil ienes por mês. Se fosse 5 mil reais, tava bom. Ele tava passando bem aqui no Brasil. No lado positivo, ele vive sem pagar aluguel. E do lado negativo, é porque a sala 106 do Complexo Corona é amaldiçoada. Mano, o Complexo Corona... Os caras tava prevendo a pandemia. O Fantasma é uma linda garota. E causa confusão quando ela tenta expulsar o do local. Mano, tá vendo? Ele poderia vir morar aqui no Brasil. 5 mil reais por mês. Você acha que esse moleque vai vir morar aqui no Brasil? Lá no Japão, eles têm quartinho de 6 tatame amaldiçoado por uma linda garota, velho. Aqui, você não tem essa mordomia não, menor. E lá, 5 mil ienes, eu acho que é bastante, né? Não, perto daqui, não sei. Nunca fui pra lá, mas deve ser. Durante a assombração, a vizinha intrometida do Kotaro é uma autoproclamada Mahou Shoujo. E ela vem voando pro resgate desnecessário. Isso é demais para o empobrecido jovem conseguir lidar. E eu concordo demais, mano. Esse jovem aí devia passar uns dias aqui na minha casa. Ele devia passar uns dias na casa dele. O cara vive lá só com a humildade, Mahou Shoujo, os caralhos. Primeiro episódio aí, o maluco já tá cheio de mulher, mano. Coisa essa. Até o Fantasma, gato, ligaria essa linda aí, tá ligado? E tô aqui pronto pra lançar o estilo possessão da Fantasma, gatona. Sétima forma, lambida até os pés. Não, é sério, parei de me empolgar, mano. Agora é sério, vou fazer um bug sério. Bem chegando forte, batendo aí nas concorrentes. E não deixando barato, pisecai o ar. Smartphone Totomi, tomo... Pera, Totomoni. Ah, pega. Em um erro prudente, Deus acidentemente ataca Toya Mochizuki. Mochizuki, com o raio perdido. Deus não erra, né? Deus escreve certo em minhas tortas, calma aí. Como um pedido de desculpas, Deus oferece a ele um desejo e a chance de viver novamente em um mundo de fantasia mágica. Toya aceita alegremente sua oferta. Lógico que aceita alegremente, mano. Até eu queria. Por seu único desejo, pede apenas para manter o seu smartphone com ele. Mano, o moleque é muito humilde, né, velho? Você pode usar só o smartphone, hein? Com a bateria cheia pra sempre, nunca descarregar, ainda conectar com o mundo humano e ainda poder ler seus mangás e assistir os animes, velho. Até eu, velho. Queria. Oxi, me leva agora. Taca agora, raio aqui, velho. Começando de novo neste mundo, Toya descobre que ele está cheio de magia, pela qual ele tem uma afinidade. Ah, é Deus lá dar uma parte de benefício pro moleque, mano. Aí ele fica super bem nessa ideia. E as garotas bonitas disputando sua atenção. Tem até as gêmeas no bagulho, tá ligado? E elas não só proporcionam a Toya um fim de frustrações românticas, mas também proporcionam companheirismo, enquanto ele descobre os segredos deste novo mundo. Vai desvendando tudo aí. Resumindo, você vai acompanhar um guri que você queria ser, no mundo que você queria ir, com as garotas que você queria ter, com o celular que você tem, com as coisas que você não tem, mas que você queria ter. Muito bom. Vou até falar aqui que eu cansei. Tô aqui juntando o cofrinho já, vou me mudar pro Japão. Vou ser teletransportado também. Cês vão ver só. Chega desse frumento aqui, fi. Só seu fado de água de coco e belas kuduites no mundo paralelo, tá ligado? Japão que me aguarde. Arigato, raiô, ozaimasu. Próximo da lista é o... Resumindo, shomin sample. Nossa, devia ter falado só shomin sample. Em uma escola escondida, cercada por montanhas, jovens senhoras de boas famílias aprendem tudo que uma mulher de alta classe precisa saber. Salvei, senhora de alta classe. Ah, chama no Insta. Elas também são completamente isoladas no mundo exterior, mantendo-se protegidas e inocentes. No entanto, um problema surgiu recentemente. Mais e mais garotas não estão conseguindo lidar com o mundo moderno após sua graduação. Pra sanar esse problema, foi decidido sequestrar um garoto plebeu e registrá-lo na escola. Assim sendo, as garotas iriam ter seu contato com o plebeu e não iriam achar estranho quando saíssem de lá, nem serem abusadas no caso. Iriam se acostumar com as gírias da quebrada, tá ligado, meus parça? Eles têm que se acostumar aí, mano, com o nosso jeito favelado, tá ligado, truto? As pessoas que levaram o garoto lá, pensaram que ele era homossexual. Só que, na verdade, o garoto não era homossexual. E agora, ele vai ter que passar de homossexual lá pras mulheres lá, mas vai ficar de gracinha com as minas e tal, vai fazer um Harin ali na escola lá. Só tem mulher na escola, só tem ele de menino. Você acha que vai acontecer o quê? Esquece! E esse foi o Top 7 Melhores Animes Harin da História da Humanidade. Se você gostou do vídeo aí, se você gostou de alguma coisa, deixa o like, ativa as notificações, cuja o sininho aí, me segue lá no Instagram pra acompanhar quando eu vou lançar vídeo, porque sempre eu acho que vou estar postando alguma coisa lá. Se vocês quiserem parte 2, comenta aí, fala pra fazer a parte 2 que eu vou estar olhando o comentário de vocês aí, eu vou estar fazendo. Se tiver 50 comentários, eu faço o próximo, uma parte 2 no caso. Mateus, funny momentos aí, aproveita aí e depois fica com as minas da Sun, o fã service do canal. Obrigado, é nóis, tamo junto, falou! Sabe, meu neto, pai despedido, lá dá na manhã, cê não vale o quê, meu irmão? Falei, eu vou ficar com a vida, cê não sei lá, cê não tá na sua casa, né? Porque cê tem um bom porão. Eu concordo demais, esse jovem aí, tive a passar um dia aqui na minha casa, tive a passar um dia na casa dele, o cara vive lá só com o Begade, marrochojo, caralho. Primeiro episódio aí, o maluco já não enchei de um gama, que coisa é essa? Nem eu, que 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 nem eu. Agora, tá cagou a raia aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho